Tem quanto tempo o senhor não bebe? Tem quanto tempo? Um ano. O que foi que resolveu hoje? O pai me internou, eu era um drogado. Internou, fiquei oito meses. O senhor era usuário de drogas e fui internado aonde? Fui internado em Miracem, mano. O senhor tá bebendo desde que horas? Não, eu bebi duas cervejas. Bitei duas cervejas, não mesmo.